O grupo norte-americano Bloodhound Gang está proibido de atuar na Rússia e o guitarrista pode ser condenado a um ano de prisão. O músico é acusado de profanar a bandeira nacional durante um concerto na Ucrânia. A banda, que previa subir ao palco no Festival de Música Rock Cubana, perto do Mar Negros, foi expulsa da Rússia no sábado depois das polémicas imagens terem sido divulgadas na internet. O grupo pediu desculpa, mas sem sucesso. Um porta-voz do Ministério do Interior confirmou esta segunda-feira que foi instaurado um processo de crime contra o guitarrista, punível com uma pena que pode chegar a um ano de prisão. Um senador russo propõe ainda punir a banda em termos comerciais para evitar que o exemplo possa ser seguido por outros artistas. Devemos banir este grupo da Rússia. Os CDs não devem ser vendidos no nosso território nem os downloads autorizados. E a banda não deve ter hipótese de ganhar dinheiro através de concertos. O embaixador dos Estados Unidos na Rússia condenou o comportamento do músico, tal como a atitude de todos aqueles que no fim de semana agrediram os elementos do grupo, a caminho e já no aeroporto da cidade russa de Anapa.